Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, hoje é dia 7 de setembro, 7 de setembro aí, dia da independência do Brasil. E, bom, preciso nem falar o quanto eu amo o meu país, né? Basta, né, ver aí qual é a bandeira estampada aqui na estrela, né? E eu resolvi hoje filmar aí bem à tarde, né, bem tardinha. Já tá no final da tarde aí, começo da noite, são exatamente 18 horas agora. E nós estamos aqui na Anhanguera, a famosa Anhanguera IBR 050. Quem liga aí em Minas Gerais a São Paulo, né? Estamos, vamos aí até... Tá onde? Vamos até Ribeirão Preto. E daí em Ribeirão Preto nós pegamos o sentido Araraquara. E aí vamos até o Itapuí, né, lá onde eu vou descarregar lá no cliente. Tá bem, pessoal? E feriadão. Vamos comentar sobre esse feriadão aí, né? Gente, movimento da estrada. Pessoal indo viajar, as famílias, assim, em peso. Ai, me perdoem, é que a Renita tá atacada mesmo, por causa de muito pó, muita seda. Mas o pessoal indo viajar em peso, assim, sabe? Os restaurantes deveriam estar lotados. Antes de ontem eu parei lá no posto JK, lá em Cristalina, pra pegar uma marmita. Gente, o restaurante tava lotado, lotado do pessoal esperando livrar a mesa pra poder sentar. E assim, eu fiquei... Eu fiquei pensando, né, meu Deus, será que as pessoas não têm medo, né? Porque, querendo ou não, não foi ainda encontrado, né, a vacina. Não foi, né, descoberta a vacina pra isso. E ainda existe, né? Tem tanta gente aí que tá acontecendo de pegar, né, e ficar em casos mais graves e tudo. E eu ia falar pra vocês, gente, não era viagem só dos mais novos, não. Assim, idoso, pessoa de idade, sabe? Assim, tudo... Ó, não dá pra entender. Sinceramente, não dá pra entender. Aí até foi engraçada a situação porque tinha um senhor que encostou o caminhão do meu lado, né, e ele já era do grupo de risco. E aí ele pegou e falou assim pra mim, menina do céu, e eu entrei lá, mas só peguei a minha marmitinha aí, e olha, mas me escapem lá, que esse povo tá tudo juntinho no outro. Aí eu falei, é, bem que fez o senhor mesmo, venha pra cá, se escape, né, se escape, venha pro caminhão. Mas, é... Assim, a... A falta de... Né, da consciência no povo é muito grande, né, muito grande. E... E aí, né, eu fiquei pensando, eu falei, cara, fica em casa, né? E aí, assista o canal da Vanessa Mariano, né, do... Né, os outros canais aí, o Nene, ó, a Pátria RJ, Daileu, Kiko, né, o... Quem mais? Vamos lá, gente, eu vou começar a falar aqui, daí eu não vou lembrar de todos, daí vão ficar bravos, né? O Unso, o Raul, o Beto, o... E mais... Agora, agora eu me apertei, né? Aquela hora, sei que a gente consegue lembrar todo mundo. Mas... No placão, né? Não posso esquecer do placão. Né? E... A Mica, a Mica do C13, enfim, e todos os outros, tantos outros que eu não lembro agora, né? Mas fica em casa aí, né? Vai assistir um canal no YouTube aí, acompanhar aí um pouco da nossa rotina da estrada, né? Tem uns aí, quem sabe, se eu vi em seus vídeos também, desses nossos aí da estrada, né? Se conscientizava um pouquinho de como que é a nossa vida, né? E olhava a gente com os outros olhos, né? É, mais ou menos isso. Né? Ah, tem outro também, deixa eu contar. Eu tava vendo essa semana aí, eu tava vendo alguns canais, né? No YouTube e tal. Quando eu tenho tempo, eu vou lá e vejo, né? Aí... Aí eu tava olhando, né? Ah, daí eu vi o... Assista o cabelo, o batateiro, né? Coitado, caiu o cardão lá, né? A gente tava com o cardão do caminhão dele lá e ele sofrendo, tentando arrumar pra não perder o horário de ser asa, né? Mas que nem quis, né? A hora boa é a hora que a gente chega em segurança, né? Então Deus sabe o que faz. Mas voltando ao assunto, eu tava olhando, né? Os canais novos e tal, as coisas que tem aí surgindo e tudo, né? Que às vezes eu fico, olha lá. E... E daí... Me chamou bastante a atenção. Vocês sabem aí que eu sou parceirassa aí da Freta e Brás, né? Mas a Freta e Brás, ela tem um canal também, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte. Porque lá geralmente era, né? Postaram alguns conteúdos sobre aplicativo. Sobre como optimizar. Sobre a melhor forma. Sobre dicas e tal, né? De frete, de cadastro. Enfim, todas as dicas aí do aplicativo, né? Mas agora eles fizeram um quadro lá. Que é um quadro, a vida pelo retrovisor. E que eles estão trazendo profissionais da nossa área, assim, sabe? Pessoas do nosso meio, motoristas aí mesmo, né? Do estradão nosso aí. Pra contar a sua história de vida. Contar como começou, né? Contar um pouquinho da sua história. Trazer um pouco da sua história pra, pra, pro canal deles. Pra, pra rede social. Pra mostrar um pouco do povo, né? E eu achei super interessante isso. Na verdade, era isso que eu, tipo, quando eu encontro, sempre quando eu encontro alguém diferente, assim. E, às vezes, quando eu posto, né? Faço um vídeo, né? E mostro, né? A pessoa contando um pouco da história. E é isso que a Fretembras tá fazendo. Então, eu quero convidar vocês pra ir lá ver. Porque já tem alguns vídeos lá, né? De alguma, de algum... Alguns profissionais aí da estrada, colegas da estrada, né? Que foram, deram, né? Seu relato, contaram um pouco da sua história lá. E vai ter muito mais. Então, eu quero convidar você aí pra seguir também o canal lá da... 600 metros, continue em frente pra permanecer na BR-050. Obrigada. É, que você, né? Entre... Vai aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link lá do canal da Fretembras. E aí, você entra lá e... Dá uma olhada, vem... Vem participar, vem... Né? Conhecer um pouco da vida aí da... Através do... Continuindo, a gente vai permanecer na BR-050. Tá. É... Vem conhecer a vida aí, né? Através do retrovisor. Tá bom, pessoal? E vamos indo aqui, né? Continuindo na BR-050 por 83 quilômetros. Tá bom, dona Mazuz. Tá bom, dona Mazuz. Tá bom. Eu conheço o caminho, sabe? Mas acontece que eu deixei... Eu deixei... Ela falando... Porque eu quero que ela me conte quanto cai e me falte, entendeu? Aí, pra me cuidar, a quilometragem, se eu tô longe, se eu tô perto, né? É por isso, entendeu? Entendeu? Aí, agora o Mazuz vai falando aí, me fazendo companhia. E eu liguei esse ar-condicionado aqui, ó. E já tá me trancando tudo. Meu Deus do céu. Vou ter... Vou ter... Pra dormir foi horrível. Ah, ah. Uh! Voli a tela agora, volante. Eu tive que deixar assim, ó. Porque eu achei o suporte, mas o suporte que eu achei não é igual a esse que tá segurando o celular aqui na... É um para-brisa, gente. Eu achei um. Mas ele é molimbo, sabe? Daí não aguenta nada. Eu pôr pra filmar pra ali, pra vocês verem eu e ficar fazendo assim, né? Não dá. Aí eu... Daí não peguei. Entendeu? Mas tá bom. Vamos se virando do jeito que dá, ué, né? A vida interna, nós se viramos. O que que não vamos se virar agora? Vamos sim. Entendeu? Né? Não se virando aí. Tá bom? Gostaram as minhas unhas amarelas? Minha bandeira verde amarela? Minhas unhas amarelas? Hoje eu estava com uma camiseta verde. Agora eu já troquei, né? Mas eu estava com uma camiseta verde. Por causa da... Dia 7,70. Desculpa aí, mas eu gosto muito, né? Eu gosto muito da minha bandeira. Eu gosto muito do meu Brasil, da minha nação, do meu povo brasileiro, do povo guerreiro. Eu gosto. Tá bom? Então é isso aí. Não esquece, eu vou deixar aqui, ó, na descrição, o link do canal da Frequebras. E detalhe. Quando você for lá e assistir, comenta lá assim, ó. Vim pela Vanessa Mariana. Pra eu ver que você foi lá, entendeu? Pra eu ver que você me escutou, né? Que, que assim, o que eu falei serviu de alguma coisa. Tá bom? E outra coisa, é... Meus amigos aí, youtuberos, né? Que aí eu esqueci. Por favor, me perdoe. À medida que for passando o tempo, a gente vai lembrando dos outros, em outros vídeos, né? Mas, assim, beijo no coração pra todo mundo. Tem bastante, tem uma galera aí que eu sigo. E que eu gosto, e que eu acompanho, né? E... É isso aí. Tá bom, pessoal? Beijo no coração e... Tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau!